E aí meus amigos, canal Maravilhas do Campo no YouTube, mais uma aquisição aqui para o nosso rebanho Amarrã primeira cria, uma linda cabrita, uma cabrita boé, cabeça preta, mas toda detalhada da raça Peço a você aí que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe Parece que até é mocha a cabrita, eu vou contar um detalhe porque eu comprei essa cabra Tem uma borrega aqui, borrega gorda que perdeu a aparição, borrega bem miudinha, agora gorda, enxada Aí eu peguei, levei ela para a rataúba, vendi ela bem vendida, vendi ela por R$300, peguei e comprei essa cabra aqui Essa cabra parida com o dinheiro dela, o dinheiro da borrega Porque eu não estava nem precisando de vender, assim, precisando do dinheiro a gente precisa sempre, né Mas eu não ia vender ela, mas como ela perdeu e estava gorda Eu digo, eu não vou deixar ela emagrecer, amarrar de novo, quem sabe perder novamente Porque ovelha quando ela perde uma vez, geralmente ela perde a segunda, a terceira Dificilmente ela para em paz quando tem algum tipo de problema Aí ela já demorou para ir, uma borrega já velha, borrega de uns dois a três anos Três anos praticamente, demorou para ir Quando pariu, chegou aqui toda melada, não viu borrega, não viu nada ali, pronto E teve uns que pariram aleijado, a gente resolveu levar para a rataúba Eu digo, eu vendo e compro ou uma ovelha parida completa Ou uma cabra parede, ou duas cabras, duas cabritas solteiras Mas em Jataubo não encontrei, aí tem um cidadão ali vendendo umas cabras parede Eu me agradei dessa aqui Cabra de primeira cria, bem obrada Vestiça com serra azul E a cabrita dela dispensa comentários, né Uma cabrita muito boa Muito Arraçada, bem novinha Parece que vai ser até murcha Eu vou pegar ali e botar um chocalho nela Porque pode ela a gente não conhece Mas a gente bota aí num cercado desse, cerca de arame dessa E ela vem a sair Aí ela saindo, a gente Tanto que o chocalho a gente conhece E eu deixei essa porteira aqui aberta Ela já ia saindo agora Mas já com a corda a gente pegava Bem obrada Bem reitosa Essa cabrita dela Se tiver uns 15 a 20 dias Boa demais Aí a gente sempre faz isso pessoal Quando tem um animal aqui que não produz A gente ou vende e gasta o dinheiro Ou então compra outro Comprar outro aqui Vem a produzir Eu compra dois E é isso aí Esse é um pequeno vídeo Peço a você aí que se inscreva no canal Ativa as notificações Deixe seu like Comenta e compartilha Eu vou pedir para que você tenha uma passada nos canais Daí Vaqueiro Veio Duro Canal Sítio Busca Pé Canal Veio No Mente E todos esses canais de nossos parceiros aí do Youtube Deu uma passadinha Se inscreva Deixe o like Comenta e compartilha Agora a cabrita Pensa a ti Deus Cabrita tem muita qualidade Tem qualidade sobrando Cabrita reitosa Eu vou ali pegar o chocalho Até das ovelhas Que foi vendido Para eu colocar nela Nessa cabra aqui A gente vai botar aqui Só para acostumar um pouquinho Depois eu já solto na manga Com a cabrita Eu tenho umas cabrita Desse porte aqui As cabrita boia também Cabeça preta E sabe futuramente a gente está com uma genética aí Com o moito boia